Ou seja, com a mesma estrutura mudando ritmicamente e acentuação e articulação, alguns outros detalhes. Eu uso para fazer vários estilos. Então a importância de você conhecer escalas, sim, mas de você conhecer gêneros, de você conhecer a estética, sabe, o comparativo, os arpejos, os campos harmônicos, essas coisas são essenciais de serem conhecidas. Vocês devem estar fazendo isso. Então quando você pega algo e está tocando, você começa a ver a estrutura dela. No caso, eu citei o baião e o blues, porque o blues tem uma característica rítmica, riquíssima em alguns casos. Basta você pegar às vezes um blues do Ticoria, por exemplo, outra harmonia, um blues do Miles Davis, diferente. Assim como o baiões do Hermeto. Não são apenas três acordes, gente, pelo amor de Deus, é que é a estrutura mais simples. Não é um acorde só, só um dó com sétima, apesar que existem muitas músicas feitas assim. Porque daí o improvisador tem que realmente passear, demonstrar muita coisa em cima. Como, por exemplo, o blues que eu toquei, tinha partes ali que não estavam dentro daquela escala. Eu usava outros temperos no mesmo prato. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL